Pessoal, antes de começar a falar a respeito do tema aqui do título, eu quero deixar bem claro que eu não tenho a intenção de generalizar nem de repreender ninguém, certo? Mas eu faço parte de vários grupos no WhatsApp, grupos de debate, de teologia, recebo muitas mensagens por dia. Tem o perfil no Facebook, página exclusiva para o Evangelho Underground e você não faz ideia de quantas pessoas crentes, cristãs, compartilham correntes inúteis por dia. Correntes do tipo esse menino tem uma doença X e para cada pessoa que digitar amém, o Facebook vai doar 10 centavos ou 30 centavos. Crentes que compartilham fotos de gente desconhecida no WhatsApp e áudios dizendo que essa pessoa é um estuprador, um assassino, um pedófilo. A pessoa não pesquisa, a pessoa não examina, não tem uma fonte credível e mesmo assim ela compartilha. Meu irmão, isso é crime, crime. Você está colocando a vida de outra pessoa em risco. Quando a foto de um bandido ou de um assassino tiver que ser divulgada, a polícia vai fazer isso aí. As autoridades vão fazer isso aí através de fontes credíveis. Certo? Você que é crente e divulga essas correntes e participa dessas correntes e divulga fotos de gente desconhecida e áudios dizendo que essa pessoa é um estuprador, um assassino, eu quero te perguntar uma coisa. Aonde está o vigiar? Aonde está o ser prudente? Aonde está o agir como adulto? Aonde está? Não quero repreender ninguém, como eu disse, não quero generalizar, mas a maioria dessas crentes que compartilham essas correntes, essas bizarrices, são crentes que possuem uma bíblia mental dentro da cabeça, certo? Esses dias eu vi uma cobra de sete cabeças no Facebook e a pessoa estava dizendo assim, olha, vejam só a cobra de sete cabeças, o bicho descrito no Apocalipse. estamos no fim do mundo. Daí você pergunta, cara, de onde você tirou isso aí? A pessoa responde, está na bíblia. Mas é na bíblia mental dela, é na bíblia mental dela. A bíblia mental dela não bate com essa aqui, não bate com a SBB, não bate com a bíblia de Jerusalém, não bate com a King James, não bate. Tempos atrás eu conversei com uma pessoa, membra de uma denominação legalista, dessas tidas como rígidas. E essa pessoa falou assim, real, você sabia que é proibido o homem dormir de cueca ou de bermuda? O homem tem que dormir de camisa, manga longa e calça comprida. Aí eu falei assim, cara, de onde você tirou isso aí? A resposta dele foi, tá na bíblia. Mas aonde? Isso só existe na bíblia mental da pessoa, na bíblia mental. Esses dias eu vi a foto de uma vaca, uma vaca marrom, com a palavra paz escrita assim na barriga e a pessoa tava dizendo que era um sinal bíblico aí pro fim do mundo e tal. Aí você pergunta de onde você tirou isso aí? Aí você já sabe, né? Cara, é complicado, é complicado. Eu convido você ver que tem essa bíblia mental. Eu convido você a ver na bíblia na SBB ou na King James pra ver se os dogmas da sua bíblia mental batem com essa bíblia, com a bíblia física, pelo amor de Deus. Eu poderia citar outras bizarrices, né? Outras esquisitices. E pra piorar, tem gente que tem a bíblia mental de outra pessoa na cabeça. A pessoa solta ali uma pérola, daí você pergunta, de onde você tirou isso aí? Aí a pessoa fala assim, ó, pastor que me disse. Aí você vai até o pastor, de onde você tirou isso aí? Ué, tá na bíblia. Mas na bíblia mental dele. E a pessoa tem a bíblia mental de outra pessoa na cabeça, que é pior ainda. Olha pra você ver que ponto chegamos. Então, cuidado com a bíblia mental. cuidado com a bíblia mental. Leia a bíblia. Veja se a sua bíblia mental bate com essa bíblia dentro de um contexto lógico. Porque são muitas bizarrices. Espero que você não me leve pro lado pessoal. Não quero te agredir, não quero te ofender. Jamais não tenho a intenção de generalizar. Você que já compartilhou esse tipo de postagem, de corrente, repense. Não é tarde pra mudar. Eu também já fiz muitas coisas bizarrices, esquisitices, quando eu era mais novo. Infelizmente faz parte da vida do ser humano. Mas se você tá vivo, se você tá respirando, você tem a oportunidade de mudar, de corrigir, né? E principalmente de analisar a sua bíblia mental, de comparar a sua bíblia mental com a bíblia. Passe a seguir a bíblia de fato e não essa bíblia mental que você criou aí na sua cabeça. Repito, eu poderia citar outras bizarrices e esquisitices, mas eu acho que você já me entendeu, certo? Esse aqui é o livro Eclésia e Reforma Já, de minha autoria. Nesse livro eu abordo vários temas polêmicos dentro da teologia. É um livro de teologia não denominacional, certo? Os detalhes pra você adquirir estão aqui na descrição desse vídeo, certo? E se você quiser adquirir outros livros de minha autoria, os detalhes também na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.